tudo bom com vocês quero mandar um abraço para cada um de vocês que acompanha o canal do óleo tv um abraço bem apertado e que deus abençoe a vida de cada um de vocês olha só que legal isso aqui olha o tanto de moxinga que tem moxinga é essa florzinha tem até abelha também olha só tanto que tem pessoal mostrando devagar aqui ó aqui onde eu estou é no terminal de ônibus em jardim américa cariacica no espírito santo mas olha só o tanto que tem e aqui é um terminal de ônibus tem um mato aqui também passar por fora aqui ó e pode o outro lado aqui aqui também tem um monte ó e é muita e passando um lado um ônibus aqui ó e aqui já tem menos ó vamos pra frente mostrando perguntei o rapaz ali se podia fazer o vídeo ele falou que podia não tem problema não e tem um outro tipo de florzinha também ó mostrar de perto aqui ó bem pequenininho ó é mas essa daí eu não sei o nome não não conheço essa outra aqui ó e essa outra aqui que é a moxinga ó mostrar bem de perto ó e tá bem florido ó desculpa o barulho aí pessoal tem ônibus passando ó ó se é no terminal de ônibus né tem que ter ônibus mesmo passando né Vingi lá ó mostrando ó Tem uns ônibus óieht. Ad Na pouca Mostrando a vocês, ó. O bairro aqui é Jardim América, em Cariacica, no Espírito Santo. Vamos lá, mostrando. Agora, o lado de cá também tem bastante, pessoal. Olha só o tanto que tem. Passar por fora aqui. Só não passar em cima ali, não. E é muita mesmo, ó. Olha só o detalhe dela. Muito bonita, né, pessoal? Tem mais pra cá, ó. Vai até ali na frente, ali, ó. Olha o tanto que tem. Muito bonita, ó. Tempo tá fechado, ó. Pessoal. No vídeo de hoje, ó. Foi mostrando as moxingas do terminal. Ha, ha, ha. As moxingas do terminal. Esse OGTV, eu vou te falar a verdade. Ha, ha. Mas é moxinga mesmo, né, pessoal? E é dentro do terminal. As moxingas do terminal. Ha, ha, ha. Encerrando mais esse vídeo, na graça de Deus. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem aquele joinha. Ativem o sininho. Compartilhem nas redes sociais. Até o próximo vídeo. E que Deus abençoe a todos. E que Deus abençoe a todos. E que Deus abençoe a todos.